Música Nós recebemos a princípio essa ocorrência, dizendo que uma laje havia caído em cima do pessoal que realizava os trabalhos nessa residência, numa reforma. Então foi deslocado o trem de socorro, todas as viaturas nossas disponíveis de salvamento e resgate, bem como as mobs. Chegando pelo local, nós verificamos que uma das colunas que sustentava essa parte da laje, ela veio a ceder, caindo em cima de um dos trabalhadores que estavam no local. Foi feita a estabilização e mobilização deles pela equipe de resgate, bem como com a equipe da USA, que esteve presente aqui no local, com o Dr. Rafael, onde após sua estabilização foi realizado o transporte até a Santa Casa. Chegou a falar o que pode ter acontecido? A princípio, conversando com os outros funcionários que estavam no local, eles estavam derrubando essa laje para realizar essa reforma. E por momentos de vacilo, houve essa queda em uma sustentação de uma das colunas, onde veio atingir um desses trabalhadores. Esse trabalhador estava consciente? Chegou a estar com a equipe? Sim, ele não informa o que veio a ocorrer, ele sente bastante dores na coluna, principalmente na área do pescoço. Provavelmente, onde deve ter sido atingido a maior área de impacto com a queda dessa laje. Então, ele não informou o que ocorreu, e sim apenas os outros trabalhadores que estavam no local. E, então, de imediato, foi feito o seu transporte, o socorro imediato até a Santa Casa. Você te apresentou uma queda da laje, um momento com escoriações em tórax, e uma suspeita de fratura da perna esquerda. Mas está consciente, está estável, e vai ser encaminhada à Santa Casa de Franca. E, então, de imediato, é um momento com a queda de fratura da perna esquerda.